Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Amém. 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 Minhas almas eleitas, hoje venho novamente do céu, para juntamente com a minha Mãe Santíssima dizer a todos vocês, grande, imenso é o meu amor, ao enviar a minha Mãe aqui há 32 anos atrás para que até hoje através das aparições dela vocês pudessem conhecer o meu amor e o amor do pai, imenso é o amor do pai, que olhando a paz do mundo ameaçada em 1991, olhando a aproximação de uma guerra que colocaria fim definitivamente a toda a raça humana, enviou aqui a minha mãe como mensageira de paz para poder dar a paz ao mundo, para chamar os homens novamente ao caminho da paz, que só é possível pela conversão, pela oração, pelo amor ao pai, imenso é o amor do pai, que mesmo vendo o acúmulo dos pecados de vocês na época, que reclamava um grande castigo aos céus, o pai em seu coração deliberou, o amor falou mais alto e ao invés do castigo enviou aqui a minha mãe como mensageira de paz, para dar a vocês a solução para o problema da guerra e para salvar e garantir a paz do mundo, sim, esses meios infalíveis para proteger e conservar a paz, para acabar com todas as guerras e garantir a paz são a oração, a conversão, o sacrifício a penitência, imenso é o amor do pai, que mesmo vendo os pecados do mundo, que clamavam vingança ao céu em 1991, não julgou com rigor, mas tão somente pensou em todos vocês com misericórdia e amor, teve compaixão e ao invés de enviar o castigo da guerra, enviou a minha mãe para pôr fim a ela com as aparições dela aqui, com as suas graças e mensagens e com o sim da criança que escolhemos, que cheia de bondade, de amor e de generosidade, morreu para si mesma e entregou toda a vida dela ao pai, como um sacrifício sacrifício agradável, de amor, de louvor, de reparação, de expiação dos pecados do mundo, de obediência, de humildade, de total submissão ao pai, sacrifício, oferta, ofertório esse, que agradou ao pai, comoveu o coração do pai, foi posto pelo pai, na balança da justiça e o peso desse ofertório, desta criança, deste sim, foi maior do que o peso dos pecados do mundo, por isso o pai teve misericórdia e tudo isso por amor a vocês, por isso, filhos amados, imenso é o amor do pai por vocês, que pensou, planejou toda essa obra de salvação para salvar vocês e essa ingrata geração que naquela época, em 1992, merecia um formidável castigo pelo acúmulo de tantos pecados que reclamavam vingança ao céu, e quando falo dos pecados, não pensem só em vícios, impurezas, alcoolismo ou assassinatos, eu falo da falta de oração, da falta de penitência, da falta de amor a Deus, nas famílias, eu falo do cancelamento do rosário da minha mãe, todas as noites nos lares cristãos, eu falo das modas e dos costumes imorais, que já desde aquela época, os costumes viciosos, que desde aquela época o ateísmo e o comunismo, que já eram amplamente pregados, ensinados, dentro e fora da igreja, eu falo de toda apostasia, de toda anarquia e a calamidade espiritual, que já reinavam na época, acrescidos de violência, maldade e guerras, todos esses pecados clamavam vingança ao céu, sobretudo, os pecados de desprezo e desobediência, a todas as aparições da minha mãe, desde Paris, La Salette, Lourdes e Fátima, até as do ano de 1990, todos esses pecados, clamavam vingança ao céu, e o castigo formidável, já estava decretado para 1992, mas o sim da criança que escolhemos, pesou mais na balança da justiça, e o pai, então, perdoou vocês, perdoou o mundo, o amor encobre uma multidão de pecados, o amor move os céus, e a misericórdia do pai, a mais uma vez manifestar-se e perdoar o mundo, por isso, chamo todos vocês ao verdadeiro amor, somente quando tiverem este amor, esta chama de amor, as obras de vocês, se tornarão verdadeiramente agradáveis ao pai, como um ofertório, um sacrifício de agradável, o dor, que então tocará o coração do pai, como verá o coração do pai, e o pai, então, terá misericórdia do mundo. Eu vim aqui com a minha mãe, para formar a corte deste tipo de almas, semelhantes a criança que escolhemos, para que então, formando aqui a corte das almas amorosíssimas, verdadeiramente, eu e a minha mãe, possamos elevar todos os dias até o céu, uma grande onda de amor sobrenatural, que contrabalance os pecados do mundo, que toque o coração do pai, e alcance do pai, a sua misericórdia. É por isso, meu filho Marcos, que eu quero aqui, a obra das almas amorosíssimas. Você deverá ensiná-las, você deverá ensiná-las, a amar assim, a ter esta chama de amor, a viver de amor, a viver por amor e no amor, para que todos os dias, possa subir da terra ao céu, uma grande onda de amor. Você deverá ensinar as almas, a como ser uma alma amorosíssima, vivendo de amor, trabalhando por amor, rezando por amor, fazendo tudo por amor, rezando os terços com amor e com coração. E você, você mesmo, deverá fazer um, para que as almas possam adquirir este amor, por meio da prece, por meio da oração. A obra das almas amorosíssimas, será uma obra totalmente minha e da minha mãe. E nós ensinaremos, finalmente, o verdadeiro amor, que o pai espera. E finalmente, estas almas nascerão do amor, viverão no amor e conhecerão a Deus, que é amor. Porque quem não ama, não conhece a Deus. Assim, essas almas serão feitas de puro amor e o amor delas, vai contrabalançar os pecados do mundo e alcançará paz e misericórdia para todas as nações. Eu desejo o amor, quero tão somente o amor, eu não quero que me temam, mas que me amem. Eu quero que venham a mim, com o coração de criancinhas, pois é somente para almas assim, que eu revelo meus segredos, meus mistérios. Revelei meus segredos e mistérios de amor ao meu filhinho Marcos, porque é feito de amor, de puro amor. E tudo o que ele faz é movido por amor, é perfumado de amor, é embebido de amor. Por isso, ele muito amou, tem a minha paz, tem o meu amor, tem a chave do meu sagrado coração. E conhece os meus mistérios de amor. E toda a alma que seguir esta via de amor perfeito, também conhecerá os mistérios de amor do meu sagrado coração. Eu desejo esse amor abrasado e puro das almas. E aqui neste lugar, desejo que verdadeiramente este amor seja a lei maior, este amor seja a vocação maior, seja a regra de vida de todas as minhas almas, de todos os meus filhos. Por isso, amai, amem, quanto mais amarem, mais eu os amarei. Vivam de amor e viverão em mim. E eu viverei em vocês. E juntos viveremos no Pai, pelo Espírito, para sempre no amor. A todos, eu abençoo-o agora, de Dozulê. Continuem rezando o rosário da minha mãe todos os dias. Rezem o terço da misericórdia, noventa e um, duas vezes. Usem a medalha do meu coração misericordioso. Também, usem o meu escapulário da paixão. Todas as sextas-feiras, darei o perdão de todas as culpas e o aumento de graça a todos aqueles que o usarem com amor. A paz, meus filhos amados. Eu sou a rainha e mensageira da paz. Eu sou a rainha do amor, do céu vim. E em 1991, apareci no céu desta geração como grande sinal de Deus para destruir as trevas de Satanás e do mal e para fazer brilhar a luz da graça, mostrando aos meus amadíssimos filhos o caminho certo que devem seguir. Sou a mulher vestida de sol e vendo o ataque do dragão aos meus filhos, à humanidade. Em 1991, com a guerra, eu vim para defendê-los, para ajudá-los, para amá-los, para salvá-los. Por isso apareci aqui. Mas eu precisava, mais do que orações, eu precisava de um sim, total. Precisava de uma alma que me desse tudo. Uma alma a quem eu pediria tudo e ela me daria tudo. E sacrificaria a própria vida pelos demais. Sacrificaria a própria vida para que a vida dos outros não fosse sacrificada pela guerra. Encontrei a alma na criança eleita que escolhi. E este sim, levado por mim até a presença do Pai e colocado na balança da justiça, fez contrapeso aos pecados do mundo inteiro. E então o Pai desistiu de enviar o formidável castigo que os pecados do mundo pediam e clamavam vingança e decidiu enviar um dilúvio de graças e de misericórdia ao longo de todos esses anos. Sim, ao invés do dilúvio de sangue que a guerra causaria. Deus teve misericórdia e enviou um dilúvio de pensões. E tudo isso pelo sim da criança que escolhi. E desde então, este sacrifício, perseverantemente e continuamente, renovado a cada dia, dado e redado a cada dia, continua fazendo todos os dias contrapeso na balança da justiça aos pecados do mundo. E muitos outros castigos são afastados e cancelados. E sobre o mundo tem descido uma chuva de bênçãos todos os dias e de paz. Por isso, meus filhos, imitem o amor, imitem este amor da alma que escolhi, do meu eleito. Se imitarem este amor, se viverem de amor, se forem almas amorosíssimas, então, a vida de vocês também se tornará valiosa e terá grande valor, precioso, aos olhos do Pai. Fará contrapeso também à justiça e alcançará a misericórdia. Desejo que vocês sejam almas amorosíssimas, capazes de amar sem limites, como a criança que escolhi. E de dedicar a vida de vocês a salvar as almas, como a criança eleita por mim o fez e tem feito até agora, durante toda a vida dela. Este amor comove o coração do Pai, comove as entranhas da misericórdia do Pai. E então, o Pai é tocado, perdoa o mundo e derrama um dilúvio de graças ao invés de permitir o dilúvio de sangue para que o pecado do homem seja lavado no sangue do próprio homem. O Pai é amor e só emprega o castigo, o uso do castigo, quando as maldades dos seres humanos ultrapassam todo o limite do suportável. Ele não pode permitir que os justos e inocentes sofram para sempre e não pode permitir que os maus façam os bons sofrerem por muito tempo impunemente. Por isso, de quando em quando, o Pai envia castigos para por fim a tanta maldade, mas a corte das almas amorosíssimas com a sua vida de amor, com seus sacrifícios de amor, com o seu sim a sua vida dedicada e doada ao Pai, tantas vezes fazem contrapeso aos pecados do mundo e alcançam misericórdia até mesmo para quem só merecia justiça. Por isso, filhinhos, sejam almas amorosíssimas que com o sim a vida de vocês me ajudam não somente a proteger e salvar a paz do mundo, mas a salvar tantas e tantas almas que só o inferno por suas maldades merecem, mas com o amor de vocês uma multidão de pecados será anulada e apagada e para essas almas será alcançada a misericórdia e a salvação a graça do Senhor. Continuem rezando o meu rosário todos os dias. Novamente repito com o sim que o meu filhinho Marcos me deu em 1991 foi afastado o castigo da terceira guerra no ano de 1992 e assim como Deus enviou o anjo Gabriel para pedir o meu consentimento ao seu plano de amor para que toda a humanidade ficasse obrigada a agradecer-me a amar-me por isso pela sua salvação e redenção assim assim também eu pedi o consentimento do meu filhinho Marcos ao meu plano de amor para que toda esta geração ficasse obrigada a agradecer a ele e a amá-lo porque este sim afastou um grande flagelo e alcançou a misericórdia para toda esta geração e também as futuras as subsequentes por isso filhinhos sejam gratos e tenham a minha chama de amor pois somente com ela vocês poderão entender a grandeza desse mistério de amor e saberão dar os frutos de gratidão e de amor ao meu coração ao coração do meu filho Jesus ao pai e verdadeiramente sentirão a necessidade de dedicar as vidas de vocês aos nossos corações para a salvação de toda a humanidade sendo almas amorosíssimas dos nossos corações continuem rezando o terço das lágrimas todos os dias rezem o rosário meditado 361 três vezes e também rezem a hora dos santos treze duas vezes neste mês meu filhinho Carlos Sadeu você tirou espinhos dolorosíssimos do meu coração nestes dias que você está aqui o seu sim dado neste mesmo altar naquela noite em que o meu filho Marcos te pediu para ser o pai espiritual dele como era meu desejo também é precioso aos olhos do pai e este sim tantas vezes também apresentado por mim ao pai tem alcançado dele perdão e misericórdia para tantas almas que estão nas trevas do mal continue filhinho sendo alma de amor seja uma alma amorosíssima do meu coração pois este amor unido ao amor do filho que te dei formará comigo um grande poder místico que cegará e paralisará satanás libertará muitas almas que estão em poder dele e assim para essas almas raiará o dia da graça e da salvação você deve unir-se sempre mais ao filho que te dei para assimilar esta chama de amor e tornar-se alma amorosíssima como ele para que através dos dois eu e o meu filho Jesus possamos mostrar todo o poder todo o fulgor da nossa chama de amor através de você também trarei ainda muitas ovelhas que estão perdidas do meu rebanho de volta ao redio e por meio de você satanás será humilhado publicamente diante dos povos e das nações e então o nome do senhor será glorificado e louvado continue filho meu fazendo cenáculos que te pedi agora você deve também ensinar as almas a serem almas amorosíssimas explicando para elas sobre a minha chama de amor para que assim as almas sintam a necessidade de ter esta chama de amor para que então com este amor sejam almas amorosíssimas que comigo levantem todos os dias uma grande onda de amor ao céu você deve também agora ler para os meus filhos todas as mensagens que eu dei no ano passado para que então eles compreendam o caminho que devem seguir quanto a você filhinho meu releia todas as mensagens que eu que eu dei a você ao longo destes anos todos sobretudo as mensagens que dei a você de julho do ano passado até o começo deste ano para que assim se alimentando da minha palavra cresça em você cada vez mais a minha chama de amor nos momentos em que você estava enfermo a cada dia de sofrimento o meu amor por você aumentava mais e quanto mais você sofria mais eu te amava será sempre assim quanto mais você sofrer tanto mais eu te amarei o seu sofrimento foi abreviado pela promessa feita pelo meu filhinho Marcos e também pelo acordo de amor feito entre eu e ele assim filho alegre seu coração porque tens um filho que te ama mais que a própria vida dele e que sempre esteve disposto a se estender na cruz no seu lugar agora vai e leva aos meus filhos todos o meu amor ensine a eles a serem almas amorosíssimas do meu coração para tanto para tanto reza medita nas minhas mensagens pede a minha chama de amor para que você possa irradiá-la e transmiti-la a todos os meus filhos você deve também ler as meditações do meu filho Francisco de Sales para que você também possa compreender o amor divino em pura transformação e dá-lo aos meus filhos leia também as meditações do meu filho João da Cruz pois é pela mesma via dele que eu quero conduzir você ao supremo amor eu te abençoo abundantemente agora e a todos os meus filhos de Lourdes de Poumã e de Jacarei e de Jacarei Amém. 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 Conforme já disse, onde quer que um desses objetos santos chegue, ali estarei viva levando comigo as grandes graças do Senhor. Também toco com o meu véu agora, em todos esses quadros e nesta imagem das minhas dores. Aonde quer que eles cheguem, ali estarei derramando as copiosas graças do amor do meu imaculado coração. A todos, novamente abençoo para que sejam felizes e deixo a minha paz. Fiquem na paz do Senhor. Amém. 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 Ó coração imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens, nós vos amamos ilimitadamente. Imprimi em nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam, concedei que por meio do vosso imaculado e materno coração, sejamos curados de toda doença espiritual, fazei que possamos sempre contemplar a bondade do vosso materno coração e nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Assim seja. Amém. Amém.